Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar aqui um pouco do meu Scania jacaré 110, ano 1971. Eu já troquei os cubos dianteiro, era original, raiado, botei rodadisco, o cubo do 113 dá certinho aí, é o mesmo rolamento né, manga fina, AM55. Aqui para trás já é rodadisco também, já mudei. Eu coloquei aqui uma carcaça de ônibus, do Scania ônibus, diferencial 1241 é a relação, que dá em torno de 3,47 para 1. Não é uma relação longa, mas ele anda na faixa aí de 1500 rotação a 80 por hora. Para andar um pouquinho assim tá bom. E a quinta roda aqui é uma quinta roda ajuste. Eu engato esse caminhão, mas bem pouco, só de vez em quando. Às vezes para fazer uma outra manutenção no outro caminhão, tem que mexer com a carreta, com a manobra, engato ele. O motor é um motor Scania, é dele mesmo. 110, mas é kit 112, já mudado. Esse caminhão aqui, por ele ser 71, o filtro de ar é externo aqui, né. 110 até 74, é filtro para fora. 75, ele chama 110 muxo, que aí o filtro é dentro aqui ó, no lugar. Dentro do capô, né, mais ou menos nessa posição aqui. E ele, ele saiu em 1975, que é igual 111. 111 é tudo ali também. Eu já conferi água e óleo. E agora eu vou dar uma partida para vocês verem. Ecco! E agora eu vou dar uma partida. Vou dar uma partida. Eu vou dar uma partida pra vocês. E agora eu vou dar uma partida para vocês, até que vocês todos sejam nessaose. Estão aqui para vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.